Mais um sistema instalado aqui Agora na roça de Celi Sisteminha aí com três painéis de 320 Uma bomba de dois CV Dia aí praticamente todo nublado Poço jogando aí uma Uma água aí numa Quantidade Boa Fazer um reservatório Molhar as plantinhas aí, manga E aí Deli Agora Celi só vai chegar aí Cuidar da plantação Molhando aí, regrando pra colher bons frutos Aguinha boa aí Agora é só aproveitar